Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros. Esse último aqui é um verdadeiro sucesso, Direito Imobiliário de AZ, Teoria e Prática, da nossa querida editora J. H. Mizuno. Vamos lá, vamos bater um papo aqui? Nesse momento eu queria conversar com você sobre a defesa judicial para a suspensão ou anulação de leilão de imóveis, que é um assunto muito importante. Quero alertar a você que nós temos no Brasil duas espécies de leilões. O leilão judicial, onde o bem imóvel, o imóvel no caso aqui, estudando bens imóveis, é objeto de litígio, ou seja, uma ação de cobrança, uma ação de execução, um cumprimento de sentença, é objeto de litígio, por isso o leilão judicial. O leilão extrajudicial não tem litígio, o que tem é um contrato ou a própria vontade direta do vendedor. Então é um detalhe importante. Nós temos o leilão presencial, os leilões híbridos e os leilões eletrônicos online. Então isso é muito comum. No Brasil é perfeitamente possível a gente conseguir sim ajudar alguém que esteja perdendo o imóvel no leilão. através de pelo menos nove ou onze teses que vão gerar a nulidade do leilão ou ainda a suspensão do leilão. A suspensão do leilão pode se dar através de uma medida cautelar e a ação é a ação declaratória ou a ação anulatória, como muitos colegas utilizam. No Brasil nós temos poucas teses que vão funcionar de fato. Então anote aí as teses que são as únicas teses que podem ajudar você, de fato, suspender ou conseguir a nulidade do leilão. São poucas realmente, mas são as mais efetivas. Outras teses são verdadeiras aventuras jurídicas. Nós temos aqui a falta de intimação pessoal dos devedores para o pagamento da dívida, uma boa tese. O erro no valor da dívida descrito na intimação. A falta de intimação dos devedores da data, horário e local do leilão extrajudicial. Falta de publicação do edital. Edital sem a descrição das benfeitorias do imóvel. E o preço vil do imóvel. Então são as teses hoje que, de fato, pode ocasionar a nulidade ou a suspensão do leilão. Eu espero você nas próximas aulas para que eu possa explicar uma por uma para que você tenha conhecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.